É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ Mandrake, Mago dos Magos, tá ligado né? Joga xereca pra cima e pra baixo, cuja tropa te bota Joga xereca pra cima e pra baixo, cuja tropa te bota Senta na piroca torta, trava xereca e se joga Senta na piroca torta, trava xereca e se joga Senta na piroca torta, trava xereca e se joga Ó o cara aí caralho, nunca vai chamar no mano Aí, tá cheio de fogo na xereca sua puta Taca a buceta por cima de mim, que o bonde te pega por cima e machuca Senta a chuca, sobe e chuca, acha a buceta no meio da rua Senta a chuca, sobe e chuca, acha a buceta no meio da rua Só a buceta lança desgraçada, toma pica, toma vara Só a buceta lança desgraçada, toma pica, toma vara Só a buceta lança desgraçada, toma pica, toma vara Só a buceta lança desgraçada, toma pica, toma vara E as novinha hoje é que é putaria Toma xerecada, você mara pica, faz sua puta DJ Mandrake, 100% original Taca a buceta lança desgraçada, come on! Tchau, tchau.